Fala pessoal, Camel na área, hoje estou trazendo para vocês um vídeo de como instalar a dublagem e a legenda de Watch Dogs, certo? Estou deixando a introdução passar aí para vocês verem como está o jogo, está totalmente em inglês, certo? Ok, estou na lobby da Merlot, vamos deixar rolar um pouquinho. Vamos lá! Estou me encaixando. Olhe isso, segredos e mentiras flutuando em uma cor de dados. Eu apenas me enroqueci no céu, e me enroquece. Está fora, fique focado. Outra coisa, porque como ele é muito grande, eu preferi colocar ele como torrent, certo? Na verdade, eu já encontrei esse torrent pronto, então não precisei fazer nada, tá? Foi o nosso amigo Gaskin que colocou, tá? Depois de baixado ele, eu demorei em média de 5 minutos para baixar ele, tá? Não mais do que isso. Vai abrir esses arquivos aqui, ó. O que nós vamos precisar? O SoundBrasilha, aqui ó, para quem não está querendo acompanhar, tem aqui onde colocar os arquivos, um note, tá? E o SoundBrasilha, vocês vão até a pasta onde vocês instalaram o jogo, tá? Na pasta Datawing64, vocês colem aqui. Se pedir para substituir, vocês substituem, normal. Deu uma travadinha aqui. Copiar e substituir de novo. Pronto. Agora, os outros dois arquivos, o EndCity aqui, vocês colocam, tá vendo que tem essa pasta em words, né? Words, um EndCity, dá um Ctrl V. Copiar e substituir. Beleza. Tá? Agora, vamos voltar para o jogo. Agora, depois de ter feito isso, vocês iniciam o jogo, que eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a operação. Bom, gente, para mim conseguir fazer o vídeo, eu tirei a música de introdução aqui, tá? Porque ela é simplesmente alta, ela é muito alta. Eu não consigo, vocês não conseguem me ouvir, eu não consigo me ouvir falando e vocês não vão escutar porcaria nenhuma, como se diz, tá? Mas depois de ter feito aquelas, colocar os arquivos onde foi, a gente vem em opções, tá? Audio e linguagem, e aqui na linguagem escrita, a gente vai puxar para o lado até achar português brasileiro. Idioma falado, vocês colocam para a esquerda, para português brasileiro, tá? Eu sempre deixo as legendas ligadas, porque eu não... Eu gosto de ler também durante os jogos, tá? Então aqui vamos ver um novo jogo para ver se começou a funcionar. E aí E aí E aí Hotel Merlot É bom vinhozinho Merlot Essa aí é a Rihanna brasileira com essas maquiagem aí Ok, estou no lobby do Merlot Beleza Aiden, vamos nessa Eu vou invadir Já vou avisando para vocês, tá? Não é tudo que eles traduzem para... PTBR, tá? Coisas simples, que nem câmera de segurança, esse tipo de coisa, eles não vão... Eles não vão colocar, tá? Mas é dentro do jogo, nas missões, coisas do gênero, certo? Segredos e mentiras que o Wando e o Manu... É isso aí então gente, tá funcionando, obrigado pelo vídeo, por ter assistido Não esqueçam de se inscrever no canal e até mais Não esqueçam de se inscrever no canal e até mais E aí E aí E aí Obrigado.